Olha, eu conheci uma pessoa chamada Takahashi, que é um cara fenomenal. Nós tivemos no nosso programa uma entrevista com ele, uma não, fizemos mais do que uma, foram duas, com uma quebra de paradigma, porque esse moço é uma coisa incrível, é um fisioterapeuta, médico, formado nesta área, e ele conhece tudo desta história de dores no corpo, e ele contra tudo e contra todos, recomenda e preconiza que você tem que movimentar, não pode ficar parado. Takahashi, boa tarde, muito obrigado por você ter me atendido mais uma vez. Mas a gente, nós estamos, a tua matéria foi muito legal, muita gente comentou, foi um negócio, foi um sucesso muito grande, a história de que tem que se movimentar. Agora, nós estamos vivendo um momento aí, onde as pessoas estão perdendo o seu sono, não conseguem manter um sono continuado, por conta das preocupações, quer seja financeiras, quer seja de área de saúde, não importa. A história da tal pandemia está deixando todo mundo de cabelo em pé e com o olho aberto, com o olho aberto à noite, que devia ficar fechado. Mas você tem umas dicas muito importantes para serem dadas. Por favor, está com você a bola. Legal, obrigado, Kaká, mais uma vez pelo convite. É sempre um grande prazer poder participar e levar informações para a sociedade como um todo, informações de qualidade, pelo menos. Então, em relação ao sono, esse momento da pandemia que nós estamos vivendo atualmente, realmente o pessoal tem perdido o sono, por várias questões que você levantou. Então, tem alguns detalhes. O sono, ele tem sido estudado já por muito tempo, e a influência do sono na qualidade de vida das pessoas. Então, só para você ter uma ideia, um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Você sabia disso? Sim, sim. Um terço da nossa vida. É incrível isso, né? Então, se a gente for calcular ali quantos anos a gente passa dormindo, a gente até leva um susto, né? Outra coisa, o sono, ele precisa ser de qualidade, tá? Então, uma das questões que nós levantamos lá na clínica, uma das perguntas que nós fazemos para os pacientes é justamente essa. Como que é o seu sono? Você dorme bem? Você acorda com aquela sensação que realmente você descansou ou acorda cansado? Porque o acordar cansado, ele pode ser vários fatores que influenciam de você não ter dormido bem. Então, é muito importante a gente levantar. E até mesmo que você comentou sobre dor lombar. Então, assim, o sono, uma noite mal dormida, pode ser um dos fatores que causam dor nas costas, para você ter uma ideia. Então, se a pessoa não dorme bem e acordar com dor nas costas, não é por causa de uma hérnia ou por causa de alguma coisa que ele tenha nas costas. É porque ele dormiu mal naquela noite. Então, isso faz parte. Algumas outras informações também, não sei se a gente poderia comentar. Como eu trabalho muito com esporte de alto rendimento, então tem-se estudado muito a questão do sono com qualidade de vida dos atletas, com treino, né? Então, ele realmente aproveitar bem o treino e até para o histórico dele em relação a lesões. Então, existem evidências de quando o atleta não dorme. Então, por exemplo, tem um trabalho que foi publicado, estudaram um grupo de universitários. Então, aqueles que dormiam menos de oito horas, eles corriam o risco de ter lesão. Porque o sono, ele trabalha na reposição hormonal, por exemplo, nos casos das mulheres é muito importante. Então, ele faz a parte de recuperação muscular. Então, ele faz todo o equilíbrio corporal durante o sono. E é importante a gente levantar que é durante o sono REM, aquele sono profundo, que é o momento que a gente recupera. Não é durante toda a noite, todo aquele tempo que a gente fica dormindo. Tem um momento importante, que é aquele sono profundo, que é onde o nosso corpo realmente vai se recuperar. Agora, Takahashi, vamos às dicas que as pessoas querem saber. Quais são essas dicas milagrosas para que as pessoas possam ter uma noite bem dormida? Vamos lá. Tem um negócio de respiração, né? Isso. É, Kaká, é assim, né? As recomendações são diversas, tá? Então, existe até um termo que eles estão usando, que é a higiene do sono. Então, por exemplo, nós sabemos que a luz branca, a influência da luz branca, ela atrapalha o sono. Então, a recomendação seria, alguma das recomendações seria, desliga a luz, né? Não use celular, tablet, computador, pelo menos duas horas antes de dormir. Que o local onde você vai dormir, ou seja, o seu quarto, seja um lugar tranquilo, sem barulhos, ou seja, por exemplo, televisão. Eu não tenho televisão na minha casa, no meu quarto, né? Porque você está lá de bobeira, você vai ligar e aquilo ali pode afetar a qualidade do seu sono. Então, essas são algumas recomendações importantes, principalmente para as crianças que não estão indo para a escola. As crianças estão fazendo aula online. Então, elas têm ali um álibi para poder usar a tecnologia e acaba atrapalhando no sono e na recuperação. Então, existem várias dicas, né, Cacá? Para você, para te auxiliar num sono melhor. E isso eu acho que é muito pessoal, tá? Então, por exemplo, yoga, ele poderia te ajudar a dormir melhor. Uma das recomendações que tem, uma alta recomendação para você fazer é exercício físico. Então, atividade física, ele ajuda bastante a você ter um sono bom. E aí tem várias outras terapias, nós podemos dizer assim. Tem o mindfulness, que está hoje muito... Só se fala de mindfulness, que é uma técnica de você se concentrar, né? Que seria atenção plena. Uma técnica de meditação, talvez, que funciona. E eu, particularmente, Cacá, eu me adaptei muito a uma técnica de respiração. Inclusive, o meu filho, ele faz. Meu filho tem sete anos e todo dia ele pede para fazer junto com ele. E, assim, o engraçado é que depois que você faz essa técnica de respiração, você acorda no dia seguinte e não lembra em qual momento da respiração que você dormiu. Então, você apaga, apaga, né? Simplesmente se apaga e dorme e nem lembra. Tá. Ela consiste na história de colocar o ar para dentro e expirar. Respirar e expirar, é isso? De que forma isso é feito objetivamente? Como é que é feito isso? Então, existem várias técnicas, mas uma delas que eu costumo usar com o meu filho é você inspirar. Inspirar. Inspirar de forma profunda. Então, inspira até o fim e solta até o fim. E aí, você contabiliza mentalmente aquela respiração. Um. Aí, você inspira, solta. Dois. E aí, você vai até dez, dez vezes. E depois da décima, a gente inspira de forma profunda e segura a respiração. E vai contando mentalmente também quanto tempo você consegue manter aquela respiração presa. E aí, depois que você não aguenta mais, você solta. E aí, você pode fazer o segundo ciclo, tá? Que é de inspirar e soltar dez vezes de novo. E aí, após a décima, no segundo ciclo, você solta todo o ar e prende. E tenta ficar o maior tempo possível ali sem ar. Tá? Então, muitas vezes, se você estiver realmente concentrado na respiração, né? Focado na respiração, muitas vezes você não chega nesse segundo ciclo. Tá? No primeiro, você já paga. Muito lindo. Então, é interessante. É uma forma, por exemplo, os pacientes que nós atendemos na clínica, que reportam logo na primeira sessão, que têm dificuldades em dormir. Então, eu até sugiro essa técnica, que é uma técnica fácil de ser realizada, é fácil de você lembrar. E para auxiliar no sono. E a maioria adere. Até por conta da facilidade da técnica. Takahashi, olha, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por você ter participado da nossa enquete aqui de higiene do sono. Muito legal essa, uma nova terapia interessante. E a gente se coloca à tua disposição. Muito obrigado, viu? Obrigado, Cacá, mais uma vez pela oportunidade. E bom sono a todos. É isso aí. Takahashi, que é um mestre para tirar as dores lombares, agora fazendo todo mundo dormir com mais qualidade. E a gente continua. Até já. Tchau. 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 Tchau.